A comitiva com o governador Paulo Câmara e o prefeito Geraldo Júlio visitou as instalações do hospital no Curado como forma de marcar o Dia Internacional da Mulher e para anunciar o convênio firmado para a finalização do serviço. A unidade está com 99% das obras concluídas, faltando apenas alguns acabamentos e a chegada da maior parte dos equipamentos. Mas alguns espaços já estão com cara de hospital e inclusive já com as instalações elétricas funcionando. O governador do estado está repassando para a prefeitura do Recife o montante de 28 milhões de reais que serão destinados para a aquisição das peças que vão fazer o hospital funcionar. A unidade contará com 150 leitos e deve ser inaugurada no Dia das Mães. Um hospital que não é só o hospital tradicional da mulher com os serviços de exames, de consulta, de diagnóstico, de partos também mas também a gente tem aqui a casa das mães e a gente tem também aqui o atendimento às mulheres vítimas de violência. Depois que for entregue, em maio, o hospital terá capacidade de realizar até 10 mil atendimentos por mês. As pacientes serão mulheres ou meninas já a partir dos 10 anos de idade que precisarem de atendimento de média ou alta complexidade. Além de ginecologista, o hospital contará com cardiologista, nutricionista, psicólogos, dentre outros profissionais. Do total de 118 milhões de reais investidos na unidade, 24% foi de dinheiro do governo do estado que agora está repassando o montante final. É uma obra que vai ajudar a gente a enfrentar o desafio da saúde pública, o desafio realmente de tratar bem as mães que precisam ter seus filhos com toda a segurança necessária para partos de risco, para crianças que têm algum problema de nascer prematura. Então, a gente está muito satisfeito com essa parceria com a Prefeitura do Recife que com certeza vai dar bons frutos e melhoria da saúde pública do estado. O restante do dinheiro para a realização das obras é de recursos próprios da Prefeitura além de 38% de verba repassada pelo governo federal.